Então, primeira forma que a maioria faz e faz errado para resolver esses quatro erros. Preenche o perfil de qualquer jeito, sem considerar as suas principais competências e especialidades. Esse é um grande erro. Muita gente coloca como um currículo, preenche como um currículo. Coloca lá de forma muito institucional quais eram as minhas responsabilidades. Quais são os meus produtos? Quais são os meus serviços? Mas não relata ali quais são as suas principais competências e responsabilidades. Então, esse é o jeito errado. Qual é o outro jeito errado? Preencher os campos de texto com narrativa em terceira pessoa. A gente tem ali alguns campos de texto, como por exemplo, resumo, experiência profissional. Então, esses campos você não pode preencher em terceira pessoa, é um grande erro. Porque quando a pessoa está visitando o seu perfil, na verdade, é como se ela estivesse falando com você e você falando com ela. O que está escrito no seu perfil, entenda que é como se você estivesse cara a cara, como se você estivesse cara a cara com ela. E quando você fala em terceira pessoa, você perde essa conexão do one-on-one. E deixa de ter a empatia com quem está visitando o seu perfil. Então, é um grande erro preencher em terceira pessoa. Não cometa esse erro. Preencha sempre em primeira pessoa. Outro jeito super errado que a maioria das pessoas, eu vejo muita gente fazendo, é realmente colocar as informações só como currículo. Colocar cargo, função, enfim. Não é dessa maneira. Não é assim que você vai resolver esses erros. Não é uma cópia e cola do seu currículo. Outro grande erro é aproveitar imagens improvisadas na parte de identidade visual, no banner, na foto de perfil. Não cometa esse erro, gente. A maioria comete, não cometa esse erro. Esse é o jeito errado de resolver esses erros. E um outro jeito errado, o último que eu vou citar aqui para vocês, é você continuar como um zumbi na rede. Ou seja, curtir. 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 Parece um zumbi. Porra, lê o conteúdo. Lê o post. Faz um comentário. Coloca ali suas considerações, sua opinião, seus insights sobre o conteúdo que você está interagindo. Aceitar conexão. Aceitar conexão. Aceitar conexão. Até quando você vai ser um zumbi na rede? Pô, aceitou conexão? Entra lá no perfil da pessoa. Manda uma mensagem de boas-vindas. E eu passo para o pessoal dos meus alunos, passo para o pessoal da mentoria. Existem estratégias eficientes de você receber bem suas conexões. Eu chamo de pitch de boas-vindas. Então, manda uma mensagem de boas-vindas para suas conexões. Interage com elas. Responde elas. Não se torne um zumbi na parte de mensagens. Não se torne um zumbi nos seus conteúdos. Tem muita gente que faz o post de manhã e some do LinkedIn. Volta só no outro dia. Perdeu a oportunidade de interagir com muita gente. Com potenciais clientes. Com conexões estratégicas. Então, esse é o jeito errado. E como que você deve fazer da forma correta? Qual é o jeito certo de você solucionar esses quatro erros? Então, o primeiro jeito certo é você utilizar as principais palavras-chave do seu segmento de atuação. Você pode usar a palavra-chave do seu nicho. Você pode usar a palavra-chave das transformações, dos resultados que a sua solução gera. Que o seu produto gera. Então, escolha as principais palavras-chave da sua especialidade, do seu setor de atuação, das suas soluções. E principalmente dos resultados que as suas soluções geram para as pessoas.